O presidente Jair Bolsonaro sancionou o lei que prorroga por mais 12 meses as medidas emergenciais de socorro à aviação civil brasileira. Foram prorrogadas as regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados durante a pandemia. As passagens compradas entre março do ano passado e dezembro deste ano poderão ser reembolsadas em até 12 meses. O valor do reembolso pode ser corrigido pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Passageiros que desistiram dos voos também são beneficiados pela medida e tem o mesmo prazo para usar o crédito do valor pago sem sofrer penalidades.